Então, a quinta dica, invista nas metodologias ativas. Já dizia lá o Confúcio, aquilo que eu escuto, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro e aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, se você tiver muitas tarefas para ele fazer ou atividades práticas para ele desempenhar, com certeza essa aprendizagem vai ser mais significativa. E aí, o Silberman, em 96, ele modificou esse provérbio para facilitar o entendimento de métodos ativos de aprendizagem, dando a seguinte redação. Ele disse assim, o que eu ouço, eu esqueço. O que eu ouço e vejo, eu me lembro. O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender. O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo. Aprendo desenvolvendo conhecimento e habilidade. E o que eu ensino para alguém, eu domino com maestria. Você só ensina aquilo que você sabe, aquilo que você tem prática, leitura, vivência, caso contrário, as pessoas logo notam que você não sabe de nada. Então, outra reflexão também do Benjamin Franklin, ele diz assim, tu me dizes, eu esqueço. Tu me ensinas, eu lembro. Tu me envolves, eu aprendo. Então, as metodologias ativas, elas são envolventes. Elas envolvem o aluno no processo. Os alunos se sentem num estágio de flow. O que seria isso? Eu estou tão envolvido com a aula que eu não vejo o tempo passar. É assim, mais ou menos, que deve ser planejado as aulas e as atividades para que seja interessante para você e para eles. E nosso grande mestre, Jean Piaget, já dizia também que o principal objetivo da educação é o quê? Criar pessoas capazes de fazer coisas novas. É o que nós estamos precisando, gente. De ideias novas, soluções novas. E não apenas papagaio, né? Repletir coisas prontas ou que outras gerações já fizeram. Eu quero um aluno criativo. Eu quero um aluno, um profissional que seja capaz de pensar, ter boas ideias, trazer soluções para problemas que estão aí no nosso mundo, que não tem solução ainda, tá? Então, aí, essas metodologias ativas, elas, de fato, fazem com que o nosso aluno seja o personagem principal, central no processo, que ele tenha autonomia, tá? Mas, para que tudo isso aconteça, eu preciso começar a testar, estimular. Essa autonomia, ela não nasce do dia para a noite. Essa participação, ela não acontece de maneira forçada. Muito pelo contrário, ele se sente envolvido e se sente à vontade para participar. Onde a sua opinião, ela não vai ser tolida. Muito pelo contrário, ela vai ter sempre alguma coisa positiva. Então, quando você incentiva a participação, de modo com que o aluno, ele sinta que alguma coisa naquilo que ele diz vai ser aproveitado, ele tende a participar mais. Agora, quando ele faz uma participação e você corta dizendo que aquilo não serve, que aquilo não está certo, ele vai pensar duas vezes antes de participar novamente, tá? Então, os professores nesse modelo são facilitadores da jornada e, quando eu digo facilitador, não é aquele que vai entregar tudo de bandeja, mas é aquele que vai indicando caminhos para que o aluno consiga fazer conexões e chegar lá, tá? Então, observe as necessidades individuais, os estilos de aprendizagem, mas para que isso aconteça, de fato, eu preciso promover esses momentos em que os alunos se reúnem, em que eu observo as dificuldades, em que eu vejo no que eles estão mais carentes para que eu possa ajudar, para que eu possa colaborar para esse processo. Música